Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo! Isso! Lucas, você vai com o que? Com a abóbora ou com o olho? Eu vou com a abóbora. Eu vou ir com o olho, garoto. Não, eu vou com o olho. É, tá bom. Beleza? Vamos lá nos tubarões? Sim. Gente, hoje o tema é Halloween. É. E vocês, preparem, porque o bicho vai pegar. É, então vamos lá. Arrasta pra cima, Lucas. Vai lá. Vamos lá, galera. Se você tem medo de Halloween, já se esconda debaixo da coberta. Porque agora eu vou mostrar pra vocês as coisas mais cabulosas do jogo. Ou talvez não. Não pode lutar. Não pode lutar. Eu confundo isso aqui toda hora. Sabe o que eu confundo? Deixa que eu tiro. Sabe o que eu confundo? Ah, o que? É, porque eu acho que toda hora eu acho que dá pra virar aqui, igual a Roblox. Ó, eita. Ai, Lucas, tá dando pra segurar agora a manete, ó. Hã? Quer ver? Vem cá, deixa eu pegar você. Olha aí. Ó. Ah, não, mas eu quero continuar com essa. Beleza, beleza. Vamos lá, galera. Mais macia. Ó, eu tenho... Ai, meu Deus do céu, eles chegaram cedo. Sai, sai, sai. Vai, vai, vai. Sobe. Meu Deus do céu. Aqui, eles chegaram cedo demais, velho. É, pra subir, pra subir. Sobe assim. Ó, o olho cabeçudo aqui não consegue pular direito, não. Quase que eu fui pego pelo tubarão. Tchau, vou embora. Vai lá. E... Sobe. Arrasta e sobe. Ah. Puxa aqui, agora ele vai. Vai, sobe. Por favor. Deus não vale, Lucas. Tem que descer aqui embaixo, cara. Agora eu tô salvo. Galera, nós estamos aqui no jogo de tubarão. E tá sendo cabuloso. Eu com esse olhão assim... Olha, eu sou um homem-aranha. Ó, uma aranha. Ó, eu com esse olhão aqui, galera, tô tentando ver escapar dos tubarões, mano. Eles não vão me pegar, por causa que eu consigo enxergar eles de longe. O Lucas vai ser pego. Eu não. Vai sim. Não. Vamos lá. Ó, ó, ó. O que que você falou, Lucas? Eu só tava brincando. O que que você falou? Ai, sei. Ai. Vem cá. Vem cá. Soltar. Tanto o tubarão querendo aqui te pegar. Não vale. Tá bom, soltei, soltei. É cada um por si, galera. É. Vamos lá. Gente, nós tínhamos feito outro jogo que não deu certo e eu venci do Lucas. Não. Venci, Lucas. Ó, venci. Ó, gente, papai tá brincando. Eu que venci. Então eu vou mostrar hoje novamente as minhas habilidades pro Max 12. Ui, ui, ui. É, isso, tubarão. Peguei ele, tubarão. Peguei ele, tubarão. Vai. Peguei ele. Ninguém vai conseguir me pegar daqui. Você vai virar isca de mexilhão. Eu não. Vai sim, cara. Ai. Foge. Ó, tem tubarão aqui que querem me pegar. Opa. Ai, meu Deus. Sai, sai. Sai. Ai, meu Deus. O barco. O peso dos tubarão fez o barco virar, galera. Ai, meu Deus. Olha aí. Ó, que ele é trevido, cara. Volta pra água, rapaz. Ai, socorro. Socorro, socorro, olhoto. Vem cá. Ai. Eu vou jogar raio-laces nele igual o ciclope. Que ciclope? É um cara do X-Men. Ele joga laser pelos olhos. Sai. O olhão desse aqui. Ai, meu Deus. O barco ainda é virando. Você deu fora daqui. Você deu fora daqui. Sai pra lá, tubarão. Opa. Corre. Vamos lá, gente. Vou lá. Deixa eu ficar por aqui, que por aqui eu consigo escapar. Nossa, Deus. Ai, ai, ai. Pula, 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 pula. Pula. Ai, não, não, Lucas. Não vale, não vale. Você falou que era cada um por cima e não pode bater. Parece que eu tô sentado. Eu tô só tentando sobreviver, galera. E o tubarão ficou... Ai, ai, ai. Sai pra lá. Ai. Sai. Gente, ficou tensa agora. Ai, meu Deus. Ficou tensa. Eu tenho que ficar aqui na beirada porque o barco lá vai virando. Sai. Pega o Lucas. Pega o Lucas. Deixa eu segurar aqui. Ai. Não pegou. Pegou. Sai. Me solta. Ai, ele soltou. Tubarão bonzinho, tubarão bonzinho. Pega o Lucas aqui. Pega o Lucas aqui. Ai, gente. O barco lá vai afundando. Agora já era. Já era. Já era pra você. O que eu vou arrumar aqui agora? Ei. Ei. Peraí. Sobe. Peraí. Você caiu e puxou, rapaz. Vai, mãozinha. Olha a mãozinha pra cima ou tá pra baixo. Por favor. Alguém pode nos ajudar? Por isso? Por isso? Alguém salva o olho, por favor. Alguém salva o olho. Me solta. Salva o olho. Me solta. Vai. Sobe. 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 Ai. Olha. Não. Não valeu, cara. Não. Não valeu. Porque você também tava no fundo da água junto comigo. Ganha, ganha, ganha e tarararadã. Não. Isso foi invadido. Isso foi injusto, tá? O jogo foi injusto comigo. Porque você tava dentro da água também. O que que é isso? Sai da gente. Eu tô dentro do olho. Me solta. Eu quero puxar aqui, ó. Eu quero puxar a alavanca. Deixa eu puxar ela. Isso. Pra lá. Beleza. Agora já posso subir. Deixou lá na ponta do barco. Eu nunca fui na ponta do barco. Toda vez que eu tento vir pra cá, os tubarão quer comer a gente. Você já veio aqui, Lucas? Eu já. Ah, tem um gancho aqui, olha. Opa! Já começou a chegar. Olha, esses tubarão estão chegando mais cedo aqui. Você ainda vai abrir isso aqui? Não. Senão eu ia me esconder no porão do barco. Não, aí você teria que cair lá embaixo. Porque seria a minha vitória. Ah, se chegasse! E se quando o navio afundasse, você ia ficar ali preso. Esquece, esquece. Eu já sei, vou virar um poicedom. Vamos lá, deixa eu esconder aqui de baixo. O tubarão está querendo pecar no óleo. Deixa eu subir lá pra cima. Porque aqui eu não vou ficar, não. Ah, socorro! Ihuuu! Ai, 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 tubarão! Vou esconder por aqui! Socorro! Ó, ó, sai! Por que você me desmaiou? Não foi sem querer! Não vale! Não vale! Não vale! Você bateu no amigo! Deixa eu subir aqui também, galera. Gente, até hoje eu não aprendi a subir nesse tempo, cara. Até hoje, eu não aprendi a subir. Sai pra lá! Parece que o barco já está virando, já! É! 10k, loucas! Tenha coragem! Tenha coragem, mano! Piu! Para de bater! Você sabe que eu sou pondo Karateca meia boca lá. Toma aí, deixa eu jogar isso ali embaixo. Não! Não! Não pode jogar, só pode bater! Vem cá! Ih, fechou o olho da abóbora! Oi! E aí? Ai! Sai! Sai pra lá! Tubarão branco na área! Sai! Não vale! Ah! Quase que eu caí ali embaixo! Não, Lucas! Não vale, cara! Você falou que não valia jogar! Só bater! Sai pra lá! Pegue ele, Tubarão! Pegue ele! Ai! Eu desmaiei! Eu desmaiei! Deixa eu entrar aqui embaixo! Ah! Não vai durar! A solução mais segura! Deixa eu me esconder aqui! Venha, seu medroso! Isso não vale! Ai! Ai! O tubarão tá vindo! Eu vou fazer um cordão com seus dentes, Tubarão! Oi! Lembre-se disso! Eu sou praticamente... Ai, não! O vidro dele é cumprido! Sai! Sai! Tchau! Papai vai virar! Comida de tubarão! Volta, Carlos! Eu tenho que ver onde que eu tô, cara! Eu não quero! Eu já tô vendo o seu nome! Por favor! Não! Ai, já dá pra ver aqui, ó! Vamos lá! Vamos lá! Subindo! Subindo! As montanhas! Ai! Não! Não! Você é cantar o samosinho! Você é cantar o samosinho! Tubarão feio! Tubarão feio! O tubarão sobeu! Ui! E abriu a bocôna dele! Ele pegou em cima! Tubi, 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 tubi! Tá bom! Tubi, 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 tubi! Eu vou aceitar, vou aceitar! Tubi, 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 tubi! Tá bom, beleza! Galera, então foi isso aí, minha gente! O jogo foi da hora! O Lucas ganhou! Isso aí foi seu sofá esfregando, hein! Hã? Seu sofá, você não soltou um pulmão aí, não, né? Ah, então beleza! Galera, então é isso aí, minha gente! Até a próxima e fiquem todos com Deus! Tchau! Tchau, galera! Fui!